O celular que serve para guardar as lembranças do último aniversário pode também ser usado para registrar a brutalidade pura. Guardada como um troféu. Duas realidades completamente diferentes, mas um mesmo final trágico. A violência das torcidas deixa efeitos colaterais por onde passa. Vítimas inocentes de uma guerra que acontece dentro e fora dos estádios. Uma delas, João Vinícius, de apenas 3 anos. Há um ano, a mãe chora e sofre com a falta do filho. Ele era um menino muito alegre. Ele era um menino muito esperto e ele tinha tudo pela frente, a felicidade, o jeito dele, sabe? Dia 13 de agosto do ano passado. Imagens do circuito de segurança mostram um criminoso de capuz sacando a arma e atirando. É possível ver as pessoas correndo e o homem fugindo. Foram vários disparos. Um deles atingiu João Vinícius. O alvo do criminoso era o tio do menino, que também foi baleado. Horas antes, ele tinha se envolvido em uma briga de torcida porque usava uma camiseta do Goiás. Já a família de João Vinícius voltava de um passeio e estava só de passagem na distribuidora de bebidas. Eu entrei dentro do carro que eu vi, que eu peguei meu filho no chão, assim, que eu virei para mim, que eu vi que ele tinha sido atingido na cabeça. Para mim, minha vida acabou ali. Acabou ali mesmo. A gente tem um processo de desumanização na sociedade brasileira. Um processo de banalização da vida. Um processo de desrespeito profundo à integridade física, à integridade do outro, daquele que é diferente de nós. Em Goiás, desde março desse ano, foram criadas uma delegacia de polícia e uma promotoria de justiça para cuidar exclusivamente de casos que envolvem torcidas organizadas. Em Goiás criou o GFUT, que é um grupo de atuação especializada nos grandes eventos de futebol. O que a gente percebeu? Que ocorriam muitos crimes e os crimes eram dispersos, ficavam dispersas, as investigações. Então, faltava essa atuação concentrada na polícia civil. Quando não matam, os torcedores destroem. Aqui, um ônibus do transporte público foi alvo de uma emboscada. No mês passado, torcedores do Goiás interceptaram um coletivo que levava a torcida do rival, Vila Nova. Entre os passageiros, estavam trabalhadores que nada tinham a ver com a confusão, mas que ficaram no meio da briga generalizada. O motorista do ônibus ficou gravemente ferido. Estão optando como modus operandi situações de emboscada a transportes públicos. Geralmente, na volta dos jogos. Longe dos estádios, local onde a gente não tem escota policial. Os torcedores chegaram a perseguir uma ambulância que levava o motorista do ônibus, pensando que dentro estava algum torcedor rival. Deitar em coma, vai ficar em coma. Essas imagens mostram dois homens sendo emboscados apenas para terem a camisa do time roubada. Eles foram brutalmente espancados. Em quatro meses, foram deflagradas três operações contra torcedores. 24 pessoas foram presas. Até que a investigação seja finalizada e o inquérito enviado para a justiça, os policiais guardam nessa sala as provas apreendidas durante as investigações. Principalmente, camisas, camisas de torcidas que são apreendidas com essas pessoas. Agora, um dos itens chama a atenção. Os policiais apreenderam um taco de beisebol com arame farpado na ponta, esse objeto que era usado para agredir outros torcedores. Nos celulares dos presos, a polícia encontrou indícios de envolvimento com o crime organizado. Nesses poucos meses de criação do grupo, a gente conseguiu sim fazer uma vinculação entre alguns indivíduos vinculados à torcida Força Jovem com uma organização criminosa de atuação nacional. No caso do João Vinícius, três homens que participaram do tiroteio estão presos e esperam julgamento, ainda sem data definida pela justiça. A Tainara agora concentra todas as energias para que eles sejam condenados. Faz questão de ir até no final pela justiça e eu vou lutar, porque uma torcida, onde você vai para torcer, você vai com felicidade ver seu time ganhando ou perdendo, você tem alegria, né? Não fazer o mal para certas pessoas. Não é porque seu time perdeu que você vai ter que ir ali e matar um rival da torcida diferente. Mas ela sabe que qualquer punição não vai repor a saudade e a tristeza de não ver o filho crescer. Tem um momento que a gente pode chegar, me abraçar, me chamar, mas agora para me checar, eu sei que sim, não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais. Eu nunca mais vou escutar ele me chamando. Isso dói. Isso não vai acontecer mais.